Música Pela janela vejo sombras nas esquinas Vejo a vida em vivos, eu vou na ginga Saio de lado a lado, passo pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Eu tô guerreiro Eu tô guerreiro Eu tô guerreiro Eu tô guerreiro De vestidinho das vinte e cinco, cê vem de deuda Pisa leve, olha firme, faz a ginga Me diz ainda que é corintiana doente Levanto em cara, entende, digo vem em mim Eu tô guerreiro Eu tô guerreiro De vestidinho das vinte e cinco, cê vem de deuda Pisa leve, olha firme, faz a ginga Me diz ainda que é corintiana doente Levanto em cara, entende, digo vem em mim Eu tô guerreiro 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 Eu tô guerreiro